Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17 Virgi, vai embora sem cabaço Vem pro Elipa Virgi, vai embora sem cabaço Vem pra Marconi Virgi, vai embora sem cabaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pras casinha Virgi, vai embora sem cabaço Vem pro Elipa Virgi, vai embora sem cabaço Vem pra 17 Virgi, vai embora sem cabaço O papai é foda novinha, o papai é brabo Olha só, novinha, vê do jeito que eu faço Tu vem pro baile Virgi, vai embora sem cabaço Tu vem pro baile Virgi, vai embora sem cabaço Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha Dei nozinha, da pepe que inha pros cria Dei nozinha, dei nozinha, dei nozinha Dei nozinha, dei nozinha, dei nozinha Da pepe que inha pros cria